A Música 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 Uau, que controle! Que maravilha, meu Deus do céu! A Música O que foi seu jovem A trem do meu A Música A Música A Música A Música Meu Deus, e agora? A Música A Música A Música A Música A Música A Música Com as suas palavras me matando Com sua música Eu senti a flutuando com fome Embarassado pelo frio Eu senti a flutuando minhas letras Então eu estou prontos para você Eu senti a flutuando Eu acredito que ele se viu Mas ele sempre está frio Slamando minha peça com os seus dedos Sendo minha vida com os seus corpos Embaixo com os seus corpos Você está frio com quem me slaque Embaixo com suas palavras Embaixo com os seus corpos sendo eu退co com as suas palavras Aplausos Aplausos Vanessa Brown, você acaba de levantar os sem jurados! Aplausos